Romântica É bom Gente, não sei Um, dois, três, quatro Você e eu Vamos fazer um Que tem várias Tem tantas Não é uma das duas Uma curtinha Uma do disco e uma fora do disco Então tá Eu sou ruim disso Vamos então, vamos fazer o você e eu Vai que Uma música que me acompanha a vida inteira Podem me chamar e me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal Ficando mal o que não faz mal Podem preparar-me dois de festa Eu não vou e melhor impedir Não vou e não quero ir Também podem me intrigar Até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar que estou cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você E eu sou mais você Eu sou mais você Eu sou mais você Amém. 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 Amém.